A festa não é Péricles, que aconteceu lá no Casual, olha que bolo lindo, foi lá no Bar do Péricles. Bar do Péricles, e aí esclarecendo, porque tem muita gente perguntando, Nádia, onde ficou meu bar? Assim, eu ainda não abri esse bar. Foi só uma temática bacana. É, foi só uma temática da festa, teve muita gente, realmente foi uma noite muito agradável lá no Casual. Aí eu queria agradecer também ao Roraima, que tá aparecendo aí nas imagens, ele e a banda Teregroove, que fizeram aí um show inesquecível, todo mundo gostou, muitos convidados, eu comemorei entre amigos, a gente tá vendo aí empresários, teve várias autoridades políticas, aí jornalistas, amigos da casa, várias autoridades mesmo, foi uma noite assim pra mim inesquecível. E cada ano que passa a gente vê, Nádia, que vai superando as festas nesse ano. Você tá de parabéns, olha só, quanta gente bacana que participou do aniversário do Péricles, eu estive lá, foi muito bacana, e foi, a gente já fica esperando pro ano que vem, viu? Pois é, a expectativa é grande, as pessoas comentando, é porque, como a gente botou também muitas fotos... Quero desejar, muita felicidade, saúde, amor, que ele continue essa pessoa maravilhosa que ele é. É uma pessoa bacana, eu acho que o cara que tá crescendo cada vez mais, e crescendo de degraus firmes, né, e isso é muito tranquilo. Péricles, tudo de bom, mais sucesso e muitas felicidades. Péricles é um amigo muito querido, eu considero o Péricles uma instituição no meio do jornalismo, que trabalhou comigo, tem o maior carinho dele, o maior apreço por ele. Eu nunca vi um ser humano no Piauí que tivesse anonimidade como o Péricles. Um abraço ao Péricles, ele é uma grande figura humana, e presta todo o carinho que ele tem recebido dos seus amigos. Quero desejar a ele todas as felicidades, ele realmente é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito querida, uma pessoa que cativa todo mundo. O Péricles é uma pessoa fantástica, né, como pessoa, uma pessoa sempre muito mansa, muito simpática. Muito sucesso pelo seu trabalho, acompanhando a vida de todos nós, de forma ética, de forma responsável e de forma amiga.